olá galera do loom love brasil neste vídeo vou mostrar como fazer este lindo marca páginas de unicórnio sem gastar praticamente nada a gente precisa apenas de uma folha de papel branco a alguns recortes de revista tá e a tesoura ea cola se você gostou dessa idéia já deixe seu like e nos ajude aqui no canal e se for novo já se inscreve e participa do sorteio que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vamos lá eu vou precisar de uma tirinha do papel branco tipo assim ó eu não vou medir é uma tira de papel branco é menos que metade de um sulfite tá a medida aproximada eu gosto mais tá eu vou dobrar no meio só para marcar aqui aonde é o meio que eu vou dobrar essa parte aqui ó e alinhando a beirada com o meio bem certinho tá agora viro do outro lado e essa parte que sobra aqui né desde desta borda eu vou dobrar ao meio ó na verdade a gente está fazendo um coração tá e vou colar eu vou pegar uma tirinha só de papel e vou colar aqui pra manter essas duas partes juntas tá então eu vou colocar desde dentro aqui ó e agora eu vou colar aqui ó desculpa exagerar um pouquinho na cola pode passar um pouquinho aqui também e um pouquinho aqui também e aí a gente vira do lado de cá e vai cortar as beiradinhas ó vou fazer uma espécie de coração mesmo ó vou cortar um triângulo pequenininho desse lado outro deste e aqui eu vou fazer o miolo do coração a gente vai precisar de mais um pedacinho de papel tá no formato de uma de uma folha ó certo uma folhinha qualquer aí a gente vai pegar nas revistas alguma estampa cor-de-rosa essas revistas de moda são perfeitas para isso tá gente ó sempre tem um vestido na cor que a gente precisa tá então no rosa eu vou cortar uma folhinha menor ó uma folhinha tá não precisa ser certinho é milimetrado nem nada ó tá então um pouquinho de cola bom cuidado para não fazer muita bagunça né e agora eu vou dobrar aqui uma pontinha ó que essa vai ser a orelhinha do nosso unicórnio tá então eu vou passar um pouco de cola na ponta dos dois lados ó tá e vou encaixar nesse buraquinho aqui ó tá certo agora eu vou fazer a crina e pra fazer a crina eu preciso de alguns papéis coloridos então vamos lá ó azul verde azul vermelho tá e amarelo tá então a gente vai fazer o seguinte a gente vai cortar ó ó ó alguns pedacinhos e vai colar ao longo dessa parte aqui ó tá ó o coração tá nessa posição eu vou virar e vou colar nesse sentido tá então a gente vai fazer o seguinte vamos cortar as tirinhas mais ou menos no mesmo tamanho na mesma espessura também não precisa ser milimetrado não tá então ó assim aí ó três certo e aí a gente vai alternando ó coloco uma amarela vou passar um pouco de cola aqui ó e de novo eu exagerei um pouquinho aqui tá gente mas tudo bem aí a gente vai colando um pedaço amarelo um pedaço azul ó é azul dos dois lados um pedaço vermelho um pedaço verde aí a gente começa de novo um pedaço amarelo ó um pedaço azul um pedaço vermelho um pedaço verde outro pedaço amarelo um pedaço aqui ó tá tá faltando um ainda vamos pôr de azul né pra ficar na sequencia certinho tá aí a gente acerta o cabelinho dele, né Ó, certo? Agora a gente tem uma moedinha, ó, cata uma moedinha e um desenho preto, ó, tá? Só pro olhinho ficar bem certinho, tá? Uma imagem preta de revista e eu vou recortar com o formato da moeda, tá? Se você não tiver uma moeda no jeito, de repente até o tubo de cola pode servir de molde ou um desses canetões, qualquer coisa que você tenha, que tenha uma circunferência de um tamanho bom, ó. Tá? Então, vai ser o olhinho do nosso unicórnio. Um pouquinho de cola e o olhinho. Aí a gente precisa de um branquinho, né? De um brilho nesse olho, né? Então, a gente vai precisar de um pedacinho de papel branco, que pode ser num formato meio triangular, ó. E a gente cola branquinho aqui, tá? Agora, a gente precisa de mais um pedacinho de rosa, tá? Pra fazer a bochecha. Ó, rasguei o pedaço de uma camiseta rosa e vou fazer um círculo, né? Um pouquinho menor do que o olho, tá? Ó, eu poderia usar até uma moeda pra fazer, tá, gente? Mas, nesse caso, vou fazer assim, meio... Ó, por aqui, ó, meio que embaixo do olho. E a gente podia ter um narizinho aqui, uma coisa assim, ó. Certo? Lembra que eu falei que a gente precisava de um colorido, prateado, pra fazer o chifre? Ó, eu gostei desse prateado aqui. Acho que é a roupa da Lady Gaga aqui, né? Ó. Mas, pode ser uma cor mais discreta também, ó. Por exemplo, de repente, esse daqui vai ficar mais bonitinho no nosso unicórnio, né? Ó. Aí, se você não achar o prateado, você pode usar dourado também, tá, gente? Dourado também é bem fácil de encontrar nessas revistas, tá? Ó. Só que, pra ficar mais resistente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pedacinho de papel branco e vou usar assim, ó. Eu vou dobrar, ó. Porque aí, o nosso chifrinho vai ficar mais resistente, tá, ó? Eu dobrei. Aí, eu colo. Tá? Aí, que eu colo o dourado. O... O prateado. Porque assim, o chifrinho não vai ficar muito, muito frágil, né? Ó. Senão, ele vai entortar, vai ficar feio. Ó. Certo? Aí, um pouquinho de cola. E aí, ficou pronto o nosso marca página de unicórnio. Você vai poder marcar as páginas do seu livro com um grande estilo aqui, ó. E eu espero que você tenha gostado e curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.